Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatador.com.net.org Pessoal, vídeo novo, vídeo na área, estamos chegando e o seguinte Falei aí, patrocinador novo, lojaarduinomega.com.br Beleza, mas o lance aqui não é fazer propaganda, o lance aqui é falar Adquirimos o Arduino Nano lá, show de bola, já vem com o bootloader Já vem com o cabo blindado, o mini USB, mas legal O que eu quero falar, protótipo de controlador de carga de bateria para painel solar Controle de carga de bateria Mas não precisa ser para painel solar, pessoal Pode ser o controle da tensão da bateria ali, para outro serviço Pode ser como a diretora propôs, controle de carga da bateria do notebook Por exemplo, ela é uma pessoa que não gosta, depois que o notebook está ligado na tomada Que ele chegou no máximo, continue carregando E aí? E aí a gente utilizando esse protótipo, que ainda é um protótipo Pode ser comercializado um dia, quem sabe Mas a gente pode ser o quê? Chegou no máximo da bateria da tensão, uma vez que a gente saiba a tensão dessa bateria Que a gente pré-programe o microcontrolador Rodrigo, será que um dia vai ter como o amigo Reinaldo Júnior Da WSEG Systems Segurança É o idealizador do projeto Para controle de carga de painel solar Agora, as aplicações são inúmeras, pessoal A gente já criou o Arduino Nano Falei para vocês que quer utilizar o Arduino Nano Para fazer o protótipo, montar numa caixinha Tal, tal, tal Tipo o quê? Uma caixinha assim Papelão, entende? Qualquer caixinha Eu sou um sucateiro Tento guardar as coisas que tem Até caixa de leitinho Está valendo Beleza Então, eu falei que ia fazer com o Arduino Nano, pessoal Mas não vou Não vou Por quê? Porque o Arduino Nano Eu estou utilizando Vou mostrar já já para vocês Estou utilizando ela com o Shield E o lance é o Shield Já acopla ali uma tensão até de 9, 12 volts Uma fonte externa E ele já leva os 5 volts para a Nano Bacana Agora O que eu pretendi? Utilizar a Nano Para esse protótipo Por quê? Porque ela é pequenininha A Nano é tipo do tamanho do microcontrolador De Mega 328P da Arduino Né? Nossa, o Arduino Uno Mas beleza O lance é Falei, vou ter que fazer um circuito de power para eles Porque a Nano precisa Ah, mas Rodrigo Ela tem regulador de tensão e tal Alimentar um LCD Que não é I2C Alimentar um módulo relé Consome um pouquinho, Rodrigo Só o módulo relé aí, ó Vamos falar na casa dos 50 bilia-ampé Então, é uma coisa que tem que ter cuidado Quando eu vi Final da história Vai ter muita coisa para montar com o Arduino Nano Enquanto eu falei assim Quer saber, ó A nossa Roduíno V2, pessoal Pessoal Os pinos da Roduíno Né? Os pinos disponíveis da Roduíno Já permite que Como vamos fazer Protótipo Vou colocar os pinos Vou utilizar cola quente Para Manter firme Não precisava Mas para manter firme Caso eu venha sacudir, transportar E também ao mesmo tempo Sabendo que cola quente, ó Pode desconectar Segundo Vamos utilizar A Roduíno sempre manter aqui O FTDI dela disponível Rodrigo, a FTDI pode ser Mas é o CP2102 também Tá? Então Abre a tampa da caixa Com a Roduíno incubada ali Coloca Nosso módulo CP2102, ó Tá aí, ó Coloca o nosso módulo CP2102 E Pronto Através dele A gente programa A nossa Roduíno Tá? Através do espino dela aqui, ó De controle Tá bem por aqui Tranquilamente Não precisa nem tirar O microcontrolador do socket Ou do socket Como digo Da caminha dele Pessoal Falei Então cara Para que eu vou usar Roduíno nano? Veja A Roduíno já vem Com um baita Regulador de tensão Pessoal 7805 Tá? Mas segundo a folha de dados Até a 1.5 ampere Não vamos até aí Eu não sou hipócrita Não vai chegar até isso Mas chega tranquilo A 0.6 0.7 ampere Então eu falei Quer saber Diretora Vamos fazer o protótipo Do controle De carga de bateria Eu diria Controlador de tensão De bateria Porque carga é A capacidade dela De corrente, né? Mas agora E a tensão Que ela está marcando Nos bornes A tensão Do notebook A tensão Do Outros aparelhos Do celular Onde quer que a gente Possa acoplar Esse medidor Ele vai ter lá O comparativo E vai ficar lá Tá, 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 tá A gente pré-seta Como o Reinaldo falou Dá pra botar potenciômetro Dá Dá pra botar botão Plim, plim, plim Dá Já fizemos? Não Já pensei nisso? Já Já executei? Não Sei como fazer? Não O lance é Vai ser uma ideia básica Esse aqui é o protótipo O Arduino Nano Está fora da parada Vamos fazer então Com o Arduino Vou puxar Ah, Rodrigo vai utilizar O GND e VCC dela? Não Sim Mas vou fazer aqui Uma ponte Do seguinte Já até cortei Uma microfenolite Vejam Está aqui pequenininho Que eu vou fazer Uma ponte De GND Uma barra de terminar GND e VCC Com a Roduíno Que eu me garanto Na placa que a gente desenvolveu Por conta do regulador de tensão E por conta da filtragem também Né pessoal? Tem muitas placas Que utilizam Capacitor de 100 nano Agora De 100 nano De 100 nano para 10 micro É uma diferença Bastante boa A capacitância Então beleza Vou utilizar isso E pretendo colocar aqui Um barramento de mais Um de menos Vamos dizer assim E Talvez Um trimpote Para regular O display LCD O backlight Fora isso O contraste Fora isso pessoal Um módulo relé a parte Vamos ver como dá Vou tentar documentar tudo isso Vou parte a parte No final Claro Vamos todos precisar do código Mas o código Ninguém está aqui dando código Por que? Porque o principal não é o código Nesse momento O principal é a gente ver Que é possível montar Roduíno Falei que ia fazer Projeto Roduíno Até arduino nano Tá? Mas fazer um protótipo Controle de carga de bateria Para painel solar Ou qualquer outra coisa Vou pedir para que o cameraman Venha já aqui puxando Ó Para mostrar o que a gente vai utilizar Ó Tá aí Eu vou acender uma luz Pessoal Isso aqui está apagado Ó Vejam A fonte ali está ligada Ó Essa fonte a gente está ligada Está ligando Está com 11.5 volts E o protótipo diz o seguinte De 11.7 volts Para cima Tá? Ele vai esperar até 13.8 Quando chegar em 13.8 Aqui E aqui Tá? E aqui O nosso módulo relé Tem que ativar uma carga Ou desativar E vice-versa Quando chegar em 11.7 Então Eu vou ligar para vocês verem Ó Tá aí ó Temos lá Está marcando aqui 11.4 tal Tem um tempo de estabilização Ó Tá vendo? Tá aí Não estamos utilizando a Roduíno não Tá? Ela está parada Estamos utilizando a Arduino Nano Vejam É Arduino Nano Pessoal É Arduino Nano Tá? Olha aí Mas ela está em um shield Observem vocês aqui ó E é isso que é o pau Porque a alimentação está vindo dali Mas a Nano Tem alimentação via USB e tal Então Vou eliminar Eliminar ela E vamos fazer Com a nossa placa Roduíno Que já tem Mais uma vez falando A alimentação aqui Toda garantida na entrada Tá? E o processador É o mesmo O microcontrolador Então ó Observem vocês E quando chega em tal tensão Aqui ó Nosso controlador Vejam Tá? Ó 13.1 Tá vendo aqui? Os dois 13.1 Ah não é 100% Rodrigo É obviamente Também não calibrei 100% Mas quando chega aqui em 13.8 Ó Passou Acendeu a carga Ligou a carga Que a gente utiliza uma lâmpada verde Mas está lá Entende? Então é isso A carga está ligada E aqui a nossa bateria Que a fonte faz o papel dela Supostamente Quando chega em 11.5 Desliga a carga Tá lá ó Vejam vocês Agora está marcando perfeito Beleza Show Então é isso Então agora vamos transportar Tudo isso aqui Para Dentro de uma caixa E tentar colocar Roduíno Acoplada E abandonar isso aí E a gente tem um protótipo montado Então é isso pessoal Vamos lá E vamos seguindo Eu vou dando pause E continuando Para vocês não ficarem aqui Vendo eu cortar nada E tudo mais Tá bom? Então é isso ó Panorama aí do projeto De novo aí a Mini PCB Cortei isso aqui Tá pessoal? Marquei Cortei Vou dar uma limada também Ó Vou dar uma limadinha Tá? Para dar uma melhorada E é isso Eu vou utilizar isso aqui Com barramento Volto quando estiver soldando isso aqui Fala pessoal Voltando Já estamos aí ó Display LCD Backlight azul É azul esse cara ó Tá vendo aqui ó O símbolo do Jiraya Mas é sinistro né É só dar um reset aqui ó Veja Tá aí Então é isso pessoal ó Já mudamos Já estamos com aqui O Display LCD Não é I2C Nem I2C Igual Mas tá com a cola É um display ó Tá padrão Do tipo ali ó Equivalente ao modelo E é um modelo Bom Tá aí E Uma parada interessante aqui ó Olha aí Rodrigo Que zona de fio é essa cara? Observem vocês Não é zona de fio não cara É uma plaquinha pequena Observem Professor Valdir aí É mestre nisso Mas ó Pequenininha cara 3 centímetros 3 por 2 E eu fiz só aqui ó Um barramento Positivo Positivo Negativo E pá O trim pote Quebrou Mas continuou funcionando Então beleza Tá aí o módulo Relay e a Roduíno O que a gente fez com a Roduíno Cara Tá aí ó Tem cola Vejam Pra garantir Que tá seguro Mas o bacana é que tem ó Um regulador de tensão de qualidade Então é isso Então Tudo aí Temos a plaquinha feita ali ó Perfurada pessoal Placa Protótipo E O nosso display E o resultado é O nosso LED Ah Rodrigo Tenho 13 pontos Tal Abaixando a tensão 12,8 Olha lá Tá ligado ainda 11,4 Apagou E é isso pessoal Ficamos por aí Valeu E vamos utilizar A Roduíno V2 Para Programar O protótipo Por que? Por que pessoal Utilizando a A Roduíno Nano Que tá aqui Ela tá no Shield Entende? Então vejam É possível Tirá-la daqui Tá Assim ó Olha aí ó Em mãos Tá aí Uma E um Shield Mas o Shield É meu Não vem com ela E nem toda loja vende Mas é bacana ter Pra poder fazer experimento Então é isso Fala pessoal Voltamos Tá aí ó Controle LCD Não é I2C Tá cheio de pina Aqui pessoal Ó Observem Cola quente Show Cola quente Mas é um Display LCD Com backlight Mas que não tem I2C Tá Então ó Eu fiz aqui Uma plaquinha Que tem Barramento O amarelo É Positivo O preto Ali é negativo Tem aqui um Trimpote Que quebrou aqui A carcaça plástica Mas funciona E Brá 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 Mas bom O que acontece É aqui embaixo Eu vou pegar ainda A cola quente Que tá super quente Aqui ó E vou Fazer o seguinte Eu vou Isolar Que assim A gente não tem risco Com O nosso Circuito Eletrônico Ó Ó Ó o que eu tô fazendo Tô isolando Podia ser verniz E tal Mas cola quente Dá uma Parada a mais Agora pra Na hora de tirar Né É mais sinistro Então é isso Ó pessoal Tá secando a cola Mas é uma dica Que fica Para O pessoal Que não tem Verniz O pessoal Que não tem Uma maneira De isolar E nem mesmo Como fazer Os pezinhos Né Tipo o que Pezinhos De De plástico Tipo Aqui é Da Roduína Ó Entendeu Então fica Aí de dica E É isso Pessoal Ora Marketing Sim Uma propaganda Mas só coisa positiva Estamos Prototipando Como vocês Vêm Acompanhando Observem pessoal Quantos jumpers Rodrigo você colou aí Olha essa parada Tem ali até trimporte no meio Olha pessoal Barramento positivo, barramento negativo Mas tudo aqui é jumper Cara, isso aqui é uma selva de pedra Não, não, não Mas agora, vejam Pessoal, o lance é Loja arduino mega.com.br Cara, adquiri esses jumpers lá Ah, mas é porque a loja é patrocidadora do canal Não é por isso não, cara É porque a parada é boa O lance é, ó Você pega um jumper desse e você faz um caracol assim, ó Olha aí Na tua frente Então pessoal, ó Alta qualidade, ó Voltou, voltou ao normal Não é assim, ó Aquelas coisas vagabundo, ó Aqui, o meu outro Tá aí, ó Na mão, pra ver Olha o que aconteceu Puff La capecita se fue Pessoal Então é isso Coisa de qualidade Estamos utilizando esse tipo de jumper No nosso Protótipo de controlador de mil coisas, tá Então, ó Show Muito bom Só É bom Vamos lá Ora marketing Terminando E pessoal Voltando, ó Tá pronto Controlador Que a gente tem que mudar o nome Mas enfim É programável ainda, ó Tá aí Entendeu? Ó Buraquinho na caixinha Tá Tá aí, ó 10, 7 10, 7 E aí a gente faz o que? Faz aumentar aqui, ó Carga acesa, ó 3, 3 3, 3 Rodrigo apaga Tá aí, ó E aí vem, ó Tá aí A carga ligada Temos que fazer modificações ainda Tem Tem sim Tem até que Que por exemplo Se eu tivesse com a diretora aqui Eu abriria o O circuito Diretora voz da mamã Pra abrir aqui na frente do pessoal Aqui o circuito E o pessoal ver Como é o protótipo Ó Vou passar a câmera pra diretora E ela Eu vou poder agora, ó Abrir Pessoal De volta aqui Então vamos abrir essa parada, ó Controlador em 11.4 volts Vocês estão vendo Tá Ah, mas Rodrigo Não tá perfeito, cara Não vai Pessoal Isso aqui não é um multímetro Um voltímetro de fato, tá E a palavra aqui Controlador DC A gente pode botar É Isso é customizável Tipo Controlador de tensão É Controlador de carga E por aí vai Ok Bom Olha a nossa fonte Que é a nossa bateria Tá lá E olha a nossa carga Tá desligada Então Se a gente modificar aqui, ó Mais uma vez, ó Tipo 13 volts Olha aqui Quanto tá marcando 12.9 Esse 6 aqui Seria ideal esquecer 12.9 Assim como temos aqui 13, ó E aí 14.1, ó Já foi Já ligou a carga Porque passou de 13.8 E quando a gente Baixa, ó Tem 11.8 Olha lá E quando a gente Vem Pra menos que isso Fechou Então pessoal É isso E aqui dentro Tem o que? Eu vou desligar aqui A parada Então, ó Tanto a fonte Polo positivo Eu vou desligar E vou desligar Aqui a tensão Da rede Beleza, ó Já tá aí Zero volts Esse 6 nem conta Esse aqui tá estático Então agora Abrindo aqui, ó O aparelho Vejam vocês, ó Protótipo aí Geral Vou tirar a alimentação Também Ó Tá aqui, ó Protótipo aí Pra vocês Bem mal feito Mas Ó O display Que complica um pouco E aí, ó Tá aí Roduíno embarcada lá Deixa aí na luz Pra vocês Ó A Roduíno Tá ali dentro Tá aí Esses fios São do display LCD Que não é I2C É um display É 16 por 2 De De segmentos Normais Tem um módulo Relê Bem aqui Tá Controlador E tem aqui Uma plaquinha Também Juntamente Da Do cérebro central Que é a Roduíno V2 Do ATmega Mas aqui Uma plaquinha Diríamos assim Um Uma espécie de shield Tá Não Uma espécie de módulo Onde a gente tem o controle Do background Do display LCD Do backlight Temos aqui Uma linha de VCC Uma linha de GND Além do próprio divisor De tensão Responsável Por marcar O circuito Então, ó Sem contar ali Vejam vocês Primeira mão O cameraman pegando Ó Tá lá o display LCD É cola quente Pessoal É É isso mesmo Então, ó Tá aqui A gente faz o que? Vamos fechar E vamos Conectar novamente Ó Olha aí E pronto Tá lá De novo aí Podendo ser marcado Tá Ah E Rodrigo É obrigatório Ter a saída Do relé ligada? Não, não A gente tendo aqui Ó Já A fonte A nossa bateria ligada A gente pode marcar A gente pode marcar Vejam Tá zero volts Consegue ver Câmera Tá zero volts E aqui tá 11.6 Não é isso? Rodrigo Pode ver Tá vendo o cabo desligado? Vamos ligar Primeira mão Olha que legal Olha que legal E Teria que ligar Com o 13.8 Mas Diretora Essa carga Tá desligada Então Será que dá pra botar A câmera bem pertinho Pro pessoal escutar O clique Do relé aqui perto Ó Quando chegar em Em 13.8 Ó 13.2 Ó Pessoal Não vai acender nada Mas tem que fazer um clique Ó Silêncio 4 Vamos lá Depois de 13.8 Vai fazer Um Dois Três E Ouviu? Menos que 11.7 Baixou Ó É isso pessoal Fechamos com chave de ouro E é isso Então Abri Mostrei E aqui Encerramos Protótipo de controlador De carga de bateria Controlador de tensão de bateria Controlador de várias outras coisas Eletronicaparatodos.com E a gente fica aqui Na nossa Live da madrugada Fica com Deus pessoal Um abraço Tchau Audio 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 Lindo 600 Jungle Lindo